oi gente oi de novo que eu tô aqui no chutes como falei para vocês lá em pai coitadinho atrás de mim de bicicleta espera ele um pouquinho a gente tá indo lá ó não sei se vocês vê ficou massa se vocês verem um chaminé lá com a árvore lá em cima isso aqui gente é muito muito antigo isso aqui é muito massa então queria perguntar uma coisa para vocês já se inscreveram no canal já deixaram o likezão aí para nos ajudar aí a fazer o que o com que o youtube divulgue aí o nosso canalzinho que vem crescendo bem na manha mas vem crescendo né primeiramente vou agradecer aí vocês né pessoal por tá me ajudando aí por ver que por eu tá sabendo aí que vocês estão gostando do conteúdo fico feliz né isso me motiva a gravar mais e mais aí para vocês agora tô conseguindo postar vídeo de 5 em 5 dias tá gente mas antes que eu esqueci de falar para vocês vão lá vão lá no instagram em seguir para me seguir desculpa vamos negrinho tô aqui com o morinho né vocês sabem tô aí vamos lá a rede aqui para aí cortei a rede esse cavalinho é meio tapeca descobri agora cadê o velho ali vem ele coitadinho tá bom qualquer coisa eu tô com a minha água aqui como vocês viram né não sei se dá para ver a gente tá indo lá dar um passeio e eu mostrar para vocês e lembra que eu queria contar uma coisa para vocês então tá eu não vou contar eu vou virar a câmera para ficar melhor aí né não tem muito que incomodando ele não sei se dá para ver no vídeo aí dá para ver pai dá ali que é essa menina lá aliás tem uma águia lá nos olhando podem ver que tem uma plantação lá é um falcão é falcão não é águia é um falcão não é uma águia gente é um falcão vira aqui para falar aí e aí aqui é o lugar que eu falei para vocês do arroz do chute que eles chamam né esse lugar que tem há muitos anos pode comer pode comer e aí a gente resolveu vir aqui mostrar para vocês eu tenho me contar também o negócio que eu ainda não contei eu vou contar é que a gente estava vindo gente é a primeira vez que eu mostro esse cavalo e ele é muito baldoso o pai viu né pai se jogou para cima dele lá começou a incomodar e interrompeu minha gravação aí que eu pensei não para aí eu vou indo empurrando ele que ele é chato e aí na volta eu vou filmando para casa ele vai tranquilo de boa aí eu vou conversando com vocês aí vou mostrando mas esse aqui mas esse aqui é o arroz de chute que eu falo para vocês do local não sei se eu já gravei vídeo aqui alguma vez acho que não e mas é isso aí gente lá está o arroz quiser dar uma filmadinha mais para cá tá vamos indo para agora e tá bom vamos ali negrina espira e este é o lugar é o aqui eu vinha agora eu tinha treze anos de idade pessoal buscá lenha com pai né pai sim a gente era pequena estamos chegando mais para cá e é um lugar gente que é tipo ele é abandonado é tipo uma floresta Tá rápido? E aqui o pessoal sabe que não chega lá mesmo, né? Bom, encaixa aí, ó. Põe aí, vai. Tá bom, encaixa aí, ó. Aí ele encaixa mesmo, né? Eu vou filmar o chaminé aí pra vocês. É um lugar muito bom de estar aqui, tá? Eu, normalmente, quando quero desprestar, ensino o cavalo e venho pra cá, gente. Antigamente era uma olaria aqui. Isso, exatamente. Aqui antigamente era uma olaria. Aí agora é só uma floresta selvagem. Há mais ou menos 80 anos atrás, eu acho. Será? É mais ou menos isso. É. Faz muitos, muitos anos. Pra vocês terem noção que há três anos isso aqui já era, velho, já. A gente só vinha pegar a lenha aqui e tal. Tá? Mas é isso aí mais ou menos que a gente queria mostrar pra vocês. E eu tenho que falar também um negócio que vocês vão gostar, eu acho. Agora já vou falar, já vamos pra casa. É que ele veio um pouco com um pouco de bada, que eu acho que a criança anda nele, deixa ele fazer o que quer. E aí eu não consegui filmar aqui de cima dele mais. Depois eu vou indo pra casa ali e já vou mostrando aí pra vocês. Vamo lá, velho? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Agora a gente vai pra casa. Tomando uma água, gente. Aqui, ó. Isso aqui é pra botar água. Tem que comprar um litro d'água. Essa daqui minha é o quê? 700 ml. Pra comprar um litrão, ó. Cabe e sobra. Vamo lá e então vai. Então tá. Vamo embora, gente. Já pega o celular. Ahroz. Não! Tem que comprar um litro. Não conseqüência, só pra cá. Então, gente Estamos indo pra casa E pra casa esse rapazinho vai Que é uma beleza pra sair Que ele é charopão As mutucas também estão incomodando ele Por isso eu nem cobro muito dele Mas então, vamos ao que eu quero falar Pra vocês, galerinha Como vocês sabem O Mel e o Talibã estão no campo Só que o que acontece Lá a mulher vai Vai plantar soja lá E aí vai lavrar toda a terra E eles vão ficar sem pastagem Tá bom? Daí o que eu vou fazer? Como vocês sabem Eu trabalho direto 12 horas É o meu horário Aí eu trabalho 12 horas direto E tenho mais a minha faculdade Então, tipo, eu não tô com tempo Pra lidar com o Talibã E potro vocês sabem É rotina Tem que lidar De manhã e de tarde Se possível, né? Então, tipo, eu não tenho tempo De lidar com ele Nem uma vez por dia Aí o que eu vou fazer? Ele já tá iniciado Já tá bem tranquilo Já sabe andar na guia E tal Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o Mel Pra cá, pra casa Tá, gente? Sai, bicho Ô, bicho E aí eu vou trazer o Mel Aqui pra casa Por causa Que lá o campo Que eu vou levar o Talibã Pra um centro de treinamento Que eu vou começar No tiro de laço Então, as três coisas Que eu falei Que eu tinha que contar Pra vocês Eu vou trazer o Mel Pra casa Tá? E vou levar o Talibã Pro centro de treinamento E vou começar No tiro de laço Gurizada Então, se vocês não são inscritos Se inscrevam, por favor Tá? Pra nos ajudar aí Pra não perder os vídeos Novos que vão sair Tem muito conteúdo aí Tiro de laço Agora em seguida Se Deus quiser Eu vou começar A participar dos rodeios E tal Pra vocês não perder nada Vocês já sabem, né? Tem que se inscrever E aí eu vou trazer O Melzinho pra cá Vou gravar muitos vídeos Aí pra vocês Com ele Indo lá ver o Talibã Treinando, inclusive Com ele, né? Na vaca mecânica Eu vou ver se deu jeito De arrumar uma vaquinha Aqui pra me treinar Aqui em casa Na vaca parada Vou comprar o laço Primeiramente, né, gente? Então, vou começar Tudo isso daí, tá? Eu espero aí Que vocês gostem da ideia, né? Vou mostrar aí tudo Pra vocês em detalhes, tá? Porque, pô Agora mesmo Eu fui no rodeio Vocês já viram aí O vídeo do rodeio E aquele pessoal Todo laçando E eu só de assistente Lá assistindo Só de visitante, entendeu? Daí pra mim é chato isso Eu quero participar Eu tenho um bom cavalo, né? O Mel Vocês sabem que tá aposentado O que eu vou fazer? O Mel Eu vou cuidar dele Até terminar A doma do Talibã Que assim que ele termina Ele me deu prazo ali De cinco meses Seis Terminando Eu levo o Mel Lá pra cocheira Enquanto isso Ele fica aqui Porque o que acontece? Eu ia largar ele no campo Tá, pessoal? Só que eu não vou largar Porque lá o campo Tá muito, muito rapado E aí, obviamente Ele vai descair Entendeu? Eu fui lá Visitei Olhei o lugar Os cavalos Tão bem magros Os cavalos de campo Então eu não vou Soltar o Mel lá Porque vocês sabem Que ele é um cavalo Véi depois pra levantar Não vai ser fácil Certinho Então Esse aí foi o vídeo Tá, pessoal? Espero que vocês Tenham gostado Deixo o like de vocês Deixem um comentário Inclusive Falando aí O que vocês acharam Da ideia Das novidades Que eu tinha pra contar Pra vocês Do Ah, vai ser assustado O que agora? O vagabundo E aí Vocês deixem aí O comentário de vocês O que vocês acharam Da ideia De eu entrar Pro tiro de laço O Talibã Precente de treinamento E o Mel Vim pra casa de novo Aí comenta aí O que vocês acharam E é isso aí Não esqueçam de ir lá No Instagram, tá, pessoal? É o mesmo nome do canal Prenda Campeira Tá certinho? Então Um abraço Pra vocês todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau